O foco da operação de hoje é referente a tráfico de drogas numa área livre aqui de Imbu das Artes. Uma área muito complicada porque são várias vielas, né? Que interligam o ponto de tráfico. Então nós estamos utilizando hoje quatro equipes de Romu, onde farão um fechamento das vielas. E vamos tentar aí deter o traficante. A equipe desembarca e começa uma incursão. Correu o banho com ele? Correu o banho com ele? Correu o banho com ele. 16957? Obrigado. Que ano que foi? 2004. Qual que foi a fita? É, eu estou estourando, roubo de carro. Roubou o quê? De carro. Onde? Não, não tinha que ter. Puxou quanto tempo fechado? Quatro anos e seis meses. Faz o que da vida hoje? Trabalho de pintura. Você mora com quem na rua de cima? Minha esposa e minha esposa. Minha esposa. As buscas continuam. Minha esposa. Minha esposa. O que é o que está localizado aí? Localizamos uma substância aqui, aparentando ser cocaína, caneta aqui, algumas canetas, moedas, papel, portabilidade aqui do tráfego, portabilidade, drogas, dinheiro trocado, isso mesmo. Ou seja, depois da abordagem aqui, ou seja, antes da abordagem, ele dispensou esse lugar aqui, né? Antes da abordagem, a gente pegamos um cara aqui próximo, que estava muito cansado, mas a gente não tinha certeza que era aqui, resolveu o varulho do portão, aí depois que a gente tomou o ambiente, estava seguro para a equipe, a gente voltou refazendo, refazendo o caminho, e identificamos essa droga aqui. . 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 Você sabe segurar os seus regras, você entendeu? Você entendeu? Quanto tempo você tá aqui no tráfico? Quanto você tá ganhando no tráfico? Nada. Quanto você tá ganhando no tráfico? Nada, nada, nada. Você tá no tráfico, sim. Antes de grudar você lá, você jogou essa pochete, você entendeu? Certo. Não mete o louco pra cima de mim, não. Você tá pensando o quê? Aqui eu trabalho em cima da verdade. Certo. Você entendeu? Aqui eu trabalho em cima da verdade. Certo. Todo mundo aqui trabalha em cima da verdade. Aqui ainda é sujeito homem. Você entendeu? Eu vi você jogando, você tá com dinheiro. Você entendeu? Esse dinheiro é do tráfico. Tá bom? Esse dinheiro é do tráfico. Você não sabe nem quanto dinheiro você tem, rapaz. É não, sim. Mete o louco pra cima da gente, não. Quanto tempo você tá no tráfico aí? É o que eu falei pro papai, eu ia pegar um pau pra tirar e me deu o troco errado. Mentira, que troco errado caramba? Mete o louco, você tá metendo no louco? Que mal pra casa? Na próxima vez que a gente deu uma batida aqui, você tava aqui na mesma situação. Você entendeu? Você entendeu? Você é moleque. Você é moleque sim, porque você não sabe segurar o seu reggae. Você entendeu? Você não sabe segurar as coisas que você faz. Eu não. Assume suas consequências agora. Entendeu? Por favor. Quanto tempo você tá no negócio? Nenhum. Quanto tempo você tá no tráfico? Você tem tempo sim. Quanto tempo você tá aqui? Não, senhor. Quanto tempo você tá trampando? Não ia usar pra mim usar. Não ia usar coisa nenhuma. Você tá no tráfico. Verdade. Mete o louco pra cima da gente, não. Você pega o dinheiro, pega o pau, você mesmo dá o troco pra você. Eu tava cansado lá, correndo. Eu te vi você abaixado lá. Você tá achando que a polícia é mentirosa? Não. A casa caiu, meu. A casa caiu. Eu te vi você abaixado lá. Você liga, meu. Eu tava cansado lá, correndo lá, você tinha acabado de jogar o negócio, a gente viu. Você não viu a gente, mas a gente viu você. Então joga real, filho. Você dispensou o negócio meio descadão lá. Eu te vi você lá, mano. Você quer falar que a gente é mentiroso? Como se a gente viu você? E eu tenho filmagem aqui, ó. A câmera tá em mim. Eu vi você jogando lá, pô. Eu não joguei, senhor. O que que você jogou lá? É de quem é aquela casa? Pelo palco do Chicago, eu me joguei no chão. É de quem aquilo lá? Não sei, senhor. Você jogou lá? Eu não joguei, senhor. Por favor, senhor. Mas hoje pra ele a casa caiu. Entendeu? Foi pego com dinheiro, entendeu? Dispensou a pochete que tava com o entropescente, né? E tá tentando lubridiar a equipe aí. Mas infelizmente pra ele hoje vai ter um fim. Por favor, senhor. Eu tenho família, eu tenho... Qual é o procedimento agora? Então, procedimento agora a gente vai conduzir pra delegacia do Mundo das Artes. Onde vai dar ciência ao delegado de polícia. E o mesmo vai tomar as medidas cabíveis do Judiciário. E o mesmo vai tomar as medidas cabíveis do Judiciário.